Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero fazer um resumo da trajetória da personagem Ahsoka Tano. Essa personagem incrível que apareceu no quinto episódio da segunda temporada de The Mandalorian e foi incrivelmente interpretada pela Rosary Dawson. Essa personagem iniciou sua trajetória há bastante tempo na cronologia de Star Wars e hoje eu quero fazer um resumo dos principais momentos da trajetória dessa personagem pra que você não precise sair aí desesperadamente assistindo as séries The Clone Wars e Rebels pra poder acompanhar o que está acontecendo em The Mandalorian. Então fique ligado que eu vou falar sobre tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, se inscreve aí no canal e ativa as notificações pra receber sempre em primeira mão os nossos vídeos, as novidades sobre a cultura nerd. E nós temos aqui também todas as sextas-feiras a nossa live Zona de Distorção que reúne aqui os canais HQ, tudo o que você precisa saber do meu amigo Rafael Monteiro de Castro e o Moisés Sky do Portal Tudo. E a gente traz sempre convidados especiais pra trocar uma ideia sobre os principais assuntos da cultura pop. Então se inscreve aí e ajude o Nerdfusão a continuar crescendo. Muito bem, vamos lá. A Ahsoka Tano iniciou sua trajetória durante o período da trilogia prequel, durante o período das guerras clônicas. A Ahsoka começou a ser treinada ainda com 3 anos de idade, pelo Jedi Pro-Kun. Quando ela completou 14 anos, a jovem Ahsoka tornou-se oficialmente uma Padoan e o Conselho Jedi decidiu que quem treinaria Ahsoka seria o Anakin Skywalker, que sequer havia terminado o seu treinamento para se tornar um verdadeiro Cavaleiro Jedi. E então essa ideia do Mestre Yoda serviu bem para ajudar também na formação do próprio Anakin como um Cavaleiro Jedi. E a relação dos dois não começou muito bem, pois o Anakin sabia que ainda não estava preparado para ter um aprendiz. Ele ainda lutava contra todos os sentimentos que o desviavam da força, como a perda da mãe e até mesmo a relação com a Padmé. Nem o próprio Mestre Obi-Wan achou essa ideia muito interessante. Mas o Anakin aceitou as ordens do Conselho Jedi e decidiu então treinar Ahsoka Tano. E essa dupla se provou ser muito eficiente e passaram a viver muitas aventuras juntos em nome da República, como por exemplo o grande duelo contra Asajj Ventures, a aprendiz do Conde Dukan. Ahsoka também enfrentou outros inimigos muito poderosos, como o poderoso General Grievous, que era considerado um exterminador de Jedi. E também ela conquistou a confiança do Capitão Rex. A Ahsoka começou a ganhar muito espaço dentro da República, entre os Jedis. Inclusive ela chegou a liderar o seu próprio esquadrão. E ela até ganhou um droide R7 para acompanhá-la durante as batalhas. E é aqui que ela teve a sua primeira derrota. Ela usou todos os seus instintos e acabou levando o seu esquadrão a uma armadilha que custou muitas vidas. Por ser bastante teimosa e imatura, Ahsoka Tano acabou sendo punida pelo Conselho Jedi. Ela foi transferida para a grande biblioteca de arquivos Jedi. Um emprego completamente monótono, porque naquele período estavam acontecendo as guerras clônicas. Então imagina que uma Jedi selvagem como Ahsoka não poderia estar no fronte de batalha e estava lá na biblioteca cuidando dos arquivos Jedi. Ela se sentiu rebaixada e nessa nova função ela teve uma nova chance para provar o seu valor. Quando descobriu o plano de Cad Bane, que roubou um Holocron Jedi. Depois disso Ahsoka começou a ganhar um pouco mais de confiança dentro da Ordem Jedi. Mas o Anakin passou a controlá-la um pouco mais. Controlá-la um pouco mais de perto. E ela se sentiu até um pouco rebaixada. E ela sentia que ainda não tinha 100% de confiança nela. Demorou um pouco, mas ela conseguiu reconquistar a confiança do seu mestre Anakin. E eles voltaram a viver várias outras aventuras juntos. Que você pode conferir na série animada The Clone Wars. Como o confronto dela com o clã mandaloriano O Olho da Morte. Onde ela bate de frente com o grupo liderado pela Bulkatan. Personagem que também apareceu na série The Mandalorian. Olha só que coisa interessante. Ahsoka também quase perdeu a sua vida durante as suas missões. Uma delas eu posso citar aqui. É o episódio onde ela entra no domínio de mortes. E lá ela enfrenta algumas entidades que representavam a luz, a sombra e o equilíbrio. Esse é o 16º episódio da 3ª temporada de Clone Wars. E ele é um dos episódios mais sombrios da série animada. Vale a pena assistir esse episódio. Mas agora eu quero falar de uma parada bem interessante que aconteceu na série animada. E aprofunda ainda mais para entendermos por que o Anakin Skywalker começou a se voltar contra o Conselho Jedi. E isso possivelmente o influenciou a se aliar ao Palpatine e começar a ver os Jedi com outros olhos. E eu estou falando da saída da Ahsoka Tano da Ordem Jedi. Isso abalou completamente o Anakin Skywalker. Após uma grande armação houve um atentado no Templo Jedi. E Ahsoka foi acusada de ser a responsável. Ela acabou fugindo. Ela foi caçada, presa e ela foi banida da Ordem Jedi. O Anakin não acreditou que Ahsoka fosse capaz de atacar o próprio Templo. Acabou investigando e descobriu que tudo foi uma armação para incriminar a sua padawan. O Conselho Jedi até tentou se desculpar retirando as acusações da Ahsoka, mas não adiantou. Ahsoka virou as costas, abandonou a Ordem Jedi e o seu mestre Anakin. Aquele que por várias vezes salvaram a vida um do outro e criaram um grande laço afetivo. Após a sua saída da Ordem Jedi, Ahsoka passou a viver nas sombras. Ela acabou conhecendo profundamente o submundo de Coruscant. E lá ela começou a ver os Jedi também com outros olhos. O povo enxergava os Jedi como apenas patrulheiro arrogante que promoviam guerras e defendiam a política ou uma elite que não pensava nos pobres. E durante esse período Ahsoka começou a entender o submundo criminoso da galáxia. Algo que também estamos vendo agora na série The Mandalorian. E isso inclui o seu novo encontro com a Bukatana. No evento que eu comentei no vídeo falando sobre a Bukatana. E o link está aqui no card. Eu estou falando do Cerco de Mandalore. Esse evento importantíssimo que marcou o confronto da Ahsoka e Bukatana com o impiedoso Darth Maul. Nesse período Ahsoka reencontra o Anakin e ele dá a ela de presente um novo par de sabres de luz na cor azul. Em uma cena emocionante que marca a última vez que Anakin Skywalker e Ahsoka Thanos se vêem antes de Anakin se corromper e acabar aniquilando os Jedi antes de se tornar Darth Vader. O que é muito incrível nesse episódio é que mesmo sendo uma animação é bem possível ver no olhar de cada um dos personagens esse tom de despedida entre Ahsoka e o Anakin Skywalker. É emocionante esse episódio. Durante o grande cerco de Mandalore Ahsoka consegue derrotar o Darth Maul. Ao mesmo tempo é ativada a Ordem 66. E o plot desse arco é que na verdade o Darth Maul ele sabia o que iria acontecer. E o Imperador iria corromper o Anakin. Mas Ahsoka não quis acreditar em Darth Maul. Então percebam que Ahsoka Thanos tem uma trajetória de grandes decisões e grandes consequências que reverberam pela saga inteira de Star Wars. Mesmo sabendo que a Ordem era para os clones aniquilarem todos os Jedi, Ahsoka acabou se recusando a tirar a vida do exército de clones, principalmente do Capitão Rex, o seu amigo que serviu com ela durante muitas batalhas. Ela conseguiu salvar o Rex e junto eles enterraram todos os soldados que foram mortos durante a Guerra dos Clones. Isso foi bastante marcante. Ahsoka também enterrou seus sabres numa cena emocionante que marcou o final da Guerra dos Clones. Mas era apenas o início da ascensão do Império. E aqui nós já entramos na série Rebels, onde Ahsoka parte a ser integrante da Aliança Rebelde e se junta à tripulação da Ghost, onde ela conhece o Ezra Bridger, o Cannon, a Sabine Wren e toda a equipe de protagonistas, incluindo o seu reencontro com o Capitão Rex. Um pouco antes de ingressar nesse esquadrão, Ahsoka havia sido caçada por um inquisidor conhecido como o Sexto Irmão. E ela derrota esse inquisidor, purifica os cristais kyber do sabre dele e usa os cristais para construir um novo par de sabres de luz, desta vez na cor branca. Exatamente os sabres que nós vimos era utilizando no quinto episódio de The Mandalorian. Sobre os inquisidores, é bem interessante como eles surgem nas mais diferentes mídias, que fazem parte do canon de Star Wars. Por exemplo, a nona irmã e a segunda irmã, elas são vilãs do jogo Jedi The Fallen Order. Esse jogaço que pode até conectar a sua trama com os eventos de The Mandalorian, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas voltando para Rebels, um dos eventos mais épicos e mais emocionantes é o confronto da Ahsoka com o Darth Vader. Um duelo que, para mim, está entre os top 5 melhores duelos de toda a saga Star Wars. Nesse duelo, Ahsoka acaba quebrando parte do capacete de Darth Vader, revelando o olhar triste de Anakin. Mas eu não quero dar muitos spoilers desse confronto e eu recomendo que vocês assistam esse episódio. Mais um dos grandes vilões da última temporada de Rebels é o Gran Almirante Tron. Esse vilão incrível que foi criado lá no universo expandido, lá na década de 90, e que agora faz parte do canon oficial de Star Wars. E no final de Rebels, nós temos a conclusão dessa grande batalha contra o exército do Almirante Tron. E o Jedi Ezra Bridger acaba cometendo um sacrifício. Ezra acaba prendendo o Almirante Tron e eles saem pelo hiperespaço numa manobra bastante arriscada, considerada quase um suicídio. Mas seria uma forma de dar fim nesse grande vilão. E o final de Rebels é muito emocionante. No final nós temos a Sabine Ren e Ahsoka Tano, não convencidas da morte de Ezra, e elas partem em busca do Jedi. Num final emocionante, digno de escorrer lágrimas de todos os fãs da saga Star Wars. E aqui termina a trajetória de Ahsoka Tano, em busca de Ezra Bridger, e ela já aparece em The Mandalorian agora em busca do Gran Almirante Tron. O que pode dar a entender que antes de Mandalorian, ela já deve ter salvo Ezra, já deve ter encontrado o personagem. E o Almirante Tron pode ter fugido, pode ter reagrupado o seu exército. Ele pode vir a se tornar um novo vilão agora da série Mandalorian, ou até mesmo de uma série derivada de Rebels, ou até mesmo uma série derivada de The Mandalorian. E agora você já conhece a trajetória de sofrimento da personagem Ahsoka Tano. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês esperam dessa personagem, e quais momentos mais marcantes eu não falei nesse vídeo aqui. Por enquanto é isso, um abraço a todos e que a força esteja com vocês!